Bom dia, gente linda, gente querida do nosso canal. Gente, eu tenho que falar aqui nesse vídeo porque tinha música, sabe? E aqui, quando a gente morávamos no Rio, aí o sonho da Alessandra sempre foi ter uma bicha, né? E essa vizinha aí, né? Tinha comprado uma, né? E deixou a Alessandra dar uma volta. Nossa, a Alessandra ficou tão feliz, mas tão feliz. E ela tinha esquecido que a bicha tinha segredo e ela esqueceu de ligar também. Por isso que quando a Alessandra vai lá na frente e ele demora, é porque a birra desliga lá na frente. Porque ela tá com a chave na mão, com o segredo. E a Alessandra tava quicando pra ligar nela, ela não tinha ligado a bicha. Ela também não sabia lidar com a birra direito, sabe? Mas, olha só, eu queria só mostrar pra vocês a alegria do Alessandro e como Alessandro era, tá? Gente, isso aqui foi em 2004. Tinha um ano que meu pai tinha morrido, tá? Já tinha um ano que o Alessandro tava morando comigo, tá? E, tá vendo, ó? Aí ele saiu todo bobo com a birra, deu uma voltinha na rua, tá? E isso foi no Rio de Janeiro, tá, gente? Quando a gente morava, vamos lá, tá? E essa senhora aí já faleceu, tá? Há muito tempo, né? Acho que um ano, dois anos depois disso aí, ela faleceu. Então, aí o Alessandro foi lá na frente, vocês tão vendo, é uma rua sem saída, né? Aí pra frente onde ele tá, tem saída, tem uma outra rua ali, a rua principal, né? Mas aí ele volta, né? Ele vai passar por nós, né? E, sabe, essa alegria dele, essa felicidade, pra mim é tudo. Infelizmente, é um sonho dele que eu nunca consegui realizar. Eu sei que um dia Deus vai me dar condição, vai me dar, sabe? Porque condições pra que eu possa realizar todos os sonhos do meu irmão, tá? Ele acalenta esse sonho até hoje, ó, tá vendo? Mas ele é conformado, porque ele sabe a situação, ele sabe as dificuldades, né? Mas olha só, tá vendo? Ali a rua não tem saída, né? Então, ele vai ali, ele entra até no quintal daquela casa ali, porque ela tá com a chave na mão e com o segredo, quando ele vai fazer a curva moto de liga. Por isso que ele vem rindo, sabe, ela, né? Aí ele tá muito feliz, olha só a alegria dele, a felicidade dele. E olha como que ele era magrinho. Bom, eu também era, né? Não posso falar. Depois eu vou gravar, botar um vídeo aí que eu encontrei meu com ele no mercado. Depois eu vou colocar pra vocês. Também vou mostrar pra vocês que quando, em 2004, por aí assim, a gente podia comprar as coisas que a gente tinha vontade de comer. Então, tudo que ele tinha vontade de comer, sabe? Eu ia no supermercado com ele e fazia a questão de comprar, porque eu já falei pra vocês, né? Na casa do meu pai, ele passou muita privação por causa da madrasta, tá? Que a madrasta dava o pescoço da galinha pra ele comer, enfim. Essa história que vocês já sabem, né? Então, essas coisas sempre me doeram muito o coração. Então, tudo que eu posso fazer pra realizar os sonhos do Alessandro, eu faço, sabe? Tudo que eu puder fazer na minha vida, pelo meu irmão, eu vou fazer, né? Olha aí ele. Ó, feliz da vida porque deu uma voltinha na bis, tá? E tem um outro vídeo dele na bis também, tá? Depois eu vou botar o outro vídeo, tá? Ele tem um outro vídeo, eu vou procurar o vídeo, sabe? E vou colocar a alegria dele, a felicidade. Muito feliz. Muito feliz, me dá sorrindo, né? E isso enche o meu coração de alegria, gente. Pode ter certeza disso, tá? Quando eu vejo meu irmão se infeliz, quando eu vejo meu irmão, sabe, se distraindo, né? Eu fico muito feliz com isso, tá? Muito feliz mesmo. Eu acho que eu fico mais feliz do que ele, tá? Olha como que ele tá feliz da vida, gente, olha. Alegria. Pena que não tinha áudio, era aquela camerazinha quadradinha, esquisitinha, né? Mas não saía áudio, né? Aí eu tinha até colocado uma outra música que não pode ser colocada aqui, né? Aí por isso que eu tô gravando pra vocês. É só uma recordação, uma recordação boa. Uma recordação feliz. Meu irmão sorrindo, meu irmão feliz. E isso até hoje enche o meu coração de alegria. Só de saber dessa alegria dele. que eu não pude dar uma moto pra ele, mas eu fiz com que ele passeasse em uma. Isso foi muito legal, muito legal mesmo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.